Tarobá Cidade, oferecimento Copacol, coopera sempre. Oi meus amores, bom dia, bom dia pra vocês. Terça-feira, dia 25 de outubro, mais um dia maravilhoso de sol e calor e estamos ao vivo. Tô adorando tudo isso, hein gente? Olha esse céu hoje, para tudo. Olha, tira fotos com um dia desse, já deixa a sua foto mais bonita, é ou não é verdade? Espero que a chuva demore para voltar, tá? 27 graus hoje, máxima de 31, então pode sair de alcinha, bem fresquinha assim, igual eu tô hoje, com os bracinhos de fora, tá? Porque tá calor, gente. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês mulheres. Todos os dias, quando vocês acordam, vocês demoram quanto tempo para se arrumar, hein? Manda no meu WhatsApp aqui, 3315 1313. Se você sempre acha que não tem roupa mesmo, com guarda-roupa lotado, você já se pegou desse jeito? Abre o guarda-roupa, o guarda-roupa lotado e fala, ah, eu não tenho roupa, que roupa que eu vou sair hoje? Que roupa que eu vou trabalhar? Enfim, manda para mim no WhatsApp que eu quero saber, porque hoje nós vamos mostrar para vocês quais as peças chaves de um guarda-roupa feminino e todas as possibilidades de looks que vocês podem montar com essas roupas, tá? Vamos montar um guarda-roupa minimalista, tá bom? E daqui a pouco também, a gente vai falar de empatia nesse período de eleições. E as pessoas estão muito intolerantes, não é verdade? Como conviver com essas opiniões contrárias às nossas? A gente tem que aprender isso, né? Vamos fazer o seguinte? Então, vem cá, você, de qualquer cantinho, de qualquer idade, para tudo que está no ar, o Tarouba Cidade. Vem! Estou esperando aqui o bom dia de vocês e manda para mim, se você abre o guarda-roupa cheio de roupa e fala assim, Ah, eu não tenho roupa, vou te ajudar, tá? Você que faz isso, assim como eu já fiz várias vezes. Ó, Gabriel está falando... Gabriel, você também, Gabriel? Tem um monte de roupa, você também... Homens também! Abrem o guarda-roupa, ó, o Gabriel está falando que é meia hora para se arrumar, porque abre o guarda-roupa e fala, não estou sem roupa. Gabriel, essa dica pode ser para homens também, Bárbara? Olha lá, Bárbara daqui a pouco vai falar. Pode, com certeza. Com certeza, ela falou. Ó, de acordo com uma pesquisa realizada pelo e-commerce, Thread Up, as mulheres utilizam apenas de 20% a 30% das peças disponíveis no guarda-roupa delas. E ainda assim, continuam com a sensação de olhar todos os dias para o armário e não ter o que vestir. Por isso que hoje a Bárbara Olivieri vai mostrar para a gente as peças chaves que um guarda-roupa deve ter, tá? E as possibilidades de looks que a gente consegue fazer também com apenas essas peças. É o que chamamos de um guarda-roupa minimalista. Ou agora, a gente está ouvindo o termo guarda-roupa cápsula, que são poucas coisas. Quando eu olhei essa arara aqui, Bárbara, eu confesso que fiquei um tanto quanto apreensiva, gente. Porque é pouca coisa, hein, Bárbara? Bom dia. Bom dia, Fer. É pouca coisa porque eu falo sempre para as minhas alunas e clientes. Quanto mais você tem, mais difícil é. A criatividade a gente faz com pouco. A criatividade a gente consegue trabalhar quando a gente tem menos. Depois, quando você souber fazer com menos, você vai ampliando. Entendi. Essa é a questão do guarda-roupa minimalista cápsula e das peças chaves. Por que eu trouxe só em três tonalidades? No branco e o off-white, preto e jeans. Porque tem gente que não tem nem o básico. Investe, às vezes, em estampas, em excesso e muitas cores. Sim. E na hora de fazer aquela conexão, faltam as peças mais importantes. Então, por exemplo, para a gente começar aqui, vou começar daqui para cá. Calça preta, por exemplo. Tem gente que fala, ah, eu tenho. Mas, às vezes, você tem numa modelagem que não conversa muito bem com o teu guarda-roupa. Ou você tem uma modelagem que já está mais antiquada. Não favorece o corpo. Não favorece o tipo de corpo. Eu trouxe essa aqui, que é uma alfaiataria, nessa modelagem cenoura. Que é como essa que eu estou aqui. Tá, que é mais fininha embaixo, né? Que é mais fininha embaixo. E tem gente que não tem calça preta mesmo, né? Só tem calça jeans. Só tem calça jeans. E não tem preta. E, às vezes, uma calça preta é fundamental para gerar conexão. Por exemplo, essa calça preta eu conseguiria usar com essa camisa que eu estou, você conseguiria usar com esse cropped que você está. É, preto tem que ter, né? É básico, né? Preto tem que ter. É básico. Depois a gente vem para uma calça pantalona branca. Pantalona está super em alta. Já fica a dica para as meninas. Aí, ó. Está aí uma coisa que eu não tenho, hein? Uma calça pantalona branca. Favorece todos os tipos de corpo. E tem aquela questão do branco, mulheres mais tinhas não podem usar. Pode sim. O que tem que saber é a modelagem certa. Tá. As que tem muito quadril, por exemplo. Eu sou uma falsa magra, viu, gente? Eu tenho bastante quadril. Não precisa também focar, não, viu, Micael? É, também não precisa mostrar tão perto. A calça pantalona, ela parece uma mágica. Por quê? Ela favorece tanto as mulheres que têm muito quadril, quantas que não têm muito. Por quê? Ah, legal. Ela desce abrindo. Ela vem abrindo desde a cintura até o calcanhar. Entendi. Então, ela não desenha. Entendi. Um erro muito grande das mulheres que têm muito quadril é querer desenhar para diminuir. E não. Não. Não aumenta daí. Então, não opte por calças a vácuo. Isso. Calça legging, por exemplo. Calça legging, por exemplo, ela vai desenhar no corpo. Não, deixa soltinho que é melhor, minha linda. Se o desejo é disfarçar, essa é uma dica boa. Fechou. Outro jeans que às vezes as pessoas não têm, o jeans tradicional. Tá. Lavagem tradicional. Esse é pantalona também? Essa é uma wide leg. Tá. Essa é uma wide leg que está bem alta agora. Que é um pouquinho menos larga que a pantalona. Isso. Ela começa a descer larga a partir de baixo do quadril. Ela vem meio justa. Tipo no culotinho aqui. Isso. Então, ela vem um pouquinho mais justa e depois ela abre. E essa lavagem de jeans, ela é tradicional e é mais fácil de combinar. E sem rasgo, sem nada. Sem rasgo, sem nada. Porque aí você consegue usar ambiente de trabalho, em um lugar que você quer passar um pouco mais de elegância, o jeans dessa lavagem é melhor. Então, três tipos de calças, peças chaves para você ter no seu guarda-roupa aí, minha linda. Exato. E meus lindos também. Uma calça preta, uma calça branco também para homem? Branco para homem também funciona. Ou off-white. Off-white também é perfeito. E a calça jeans, tá? E tudo modelagem básica, mais pantalona que está usando e que disfarça também, fica bom para todos os tipos de corpo. Exatamente. Depois a gente passa por uma jaqueta jeans. Essa que eu trouxe aqui, ela é uma, é o oversize, ela é grandona, mas quem não se adapta a essa modelagem, pode ser uma jaqueta jeans ou uma camisa jeans. Tá, mais sequinha. Mais sequinha. Pode ser a jaqueta jeans mais sequinha. Porque essa aqui a gente consegue usar com vestido, com uma peça de alfaiataria que está super na moda agora, que traz um ar mais moderno. Tipo high-low. Isso. Nós já falamos de high-low aqui no programa. Exatamente. É misturar essas peças, né? Exatamente. As peças mais alfaiataria, mais chiquezinhas, com peças mais despojadas, mais até esportivas de repente. Exatamente. Você pega essa alfaiataria, essa jaqueta jeans e, por exemplo, uma t-shirt branca. Pronto. Pronto. Você já tem um look super bem vestida. Legal. Você não precisa de mais nada. Oba, só voltando um pouquinho, a gente falou da calça jeans rasgada. Tá usando ainda calça jeans rasgada? Com aquele destroyed muito exagerado, não tá em alta. Tipo abertão, assim? Não. Não tá mais em alta. Então, são pequenos detalhes, às vezes um desgaste na barra, como essa mesmo tem. Entendi. Esse desgaste mais na barra. Agora, aquele destroyed grandão, não. Vamos mostrar, então, o desgaste na barra ali, ó, que você mostrou? Ah, tá. É a famosa barra desfiadinha, né? Isso. Tipo, cortou e pôs na máquina pra bater e vira isso. Ficou isso. Entendi. Então, a jaqueta jeans pode investir, de preferência, nessa lavagem mais tradicional também. Que é a lavagem sem muita mancha. Isso. Sem aquela lavagem... Sem muita marcação. Exatamente. Porque vai ser mais fácil de combinar. Tá. Depois, a outra terceira peça que eu trouxe é o blazer preto. Tem muita gente que não tem blazer porque acha que vai ficar muito sério e tal. Mas um blazer com calça jeans fica incrível. Olha só. Verdade. Tá? Você pode combinar com a t-shirt, você pode combinar com a blusinha de alcinha e você vai estar bem vestida. Ele vai trazer um ar mais elegante pro seu look do dia a dia. Legal. Menina, você tá mostrando o blazer? Eu tô aqui, gente. Ju, vocês também tão fazendo isso aí em casa? Vocês tão pensando que tem? Porque eu tô aqui, ó. Eu acho que eu não tenho blazer preto. Blazer preto é básico. Na verdade, eu acho que eu tenho um ba, que eu usei num evento uma vez, mas ele aqui é cetim. É tipo um... Um smoking, né? Um smoking. É um smoking que eu tenho. É um smoking, na verdade. Então, na verdade, o smoking já é uma coisa mais chique. Eu preciso ter uma coisa básica, assim, né? Porque esse aqui vai com jeans, vai com alfaiataria. Ó, esse aqui dá pra fazer até um conjunto, ó. Você faz. Gente, e olha só, a gente tem tanta roupa e depois, no fim, você olha, abre o guarda-roupa e é isso que você falou mesmo. A gente olha e fala, ó, não tenho nada. Socorro. Por quê? Porque a gente opta por muita estampa, de repente, muita cor e o básico a gente não tem. Essa roupa que você tá, por exemplo, esse blazer preto ficaria ótimo. Fica incrível. Eu conseguiria usar o blazer, eu conseguiria usar a jaqueta jeans pra trazer um ar mais moderno. Então, você consegue... Não é que você precisa ter só essas. Essas aqui vão fazer conexão com as outras. Por exemplo, você que tem muita estampa, você precisa ter essas calças básicas pra você conseguir usar. Sabe o que você faz? Se você tiver espaço aí na sua casa, é uma dica que eu já tô pensando. A Bárbara tá falando aqui, eu já tô pensando lá na minha casa, lá no meu guarda-roupa. Eu já tô pensando de separar um espaço no meu guarda-roupa pra fazer isso que você fez aqui, ó. Exato. Deixar aqui. Separado das outras roupas, estampadas tudo. Porque às vezes a gente se perde e não acha aquela blusinha básica, uma t-shirt básica dessa branca, no meio daquele monte de estampa. Tá igual essa foto que a gente tá mostrando aqui, ó. Isso. Fica desse jeito. Exatamente. Outra dica legal, Feira, é separar as roupas por cor. Ah, legal. Por cor, tudo. Né? Você faz nessa outra parte sua estampada colorida, separa por cor, fica mais fácil de você identificar. Às vezes você compra um monte de blusa rosa. Aham. E aí você fala, nossa, só tenho blusa rosa. Se você souber dividir por cor, você consegue comprar variado. Legal, legal. O que mais que você trouxe aqui? Ó, eu trouxe uma camisa de manga curta, preta. Nunca. Não tenho nunca isso aí no meu guarda-roupa. Essa aqui que eu tô, ela é curta, mas ela é estampada. Então ela já varia um pouco. Mas uma preta, você consegue usar com saia, com calça, com shorts, no dia quente, no dia frio. E Bárbara nunca sai de moda? Uma camisa dessa, por exemplo? Essa aqui é uma peça atemporal. Então pode ficar tranquila. Inclusive essa aqui eu comprei na seção masculina, no tamanho menor. Não acredito. Porque feminina, às vezes, a gente não acha nessa modelagem. É bem quadradinha, bem reta. Bem reta. Linhas retas. Isso. Olha que dica boa, vai na seção masculina, gente. Exato. Pega o pedro do masculino, que às vezes serve e fica bom. Legal. Por quê? Então é uma peça que até dá pra investir um pouquinho mais, assim. Sim, porque... Porque você não vai perder, né? Nunca vai passar pra frente, porque é atemporal. Eu acredito que todas essas são atemporais. Então você pode investir um pouco mais, que você vai ter uma durabilidade maior. Perfeito. Aí a t-shirt branca, que eu mostrei, que é básica também. Se você quiser, se essa camisa preta, por exemplo, não faz seu estilo, pode ser uma t-shirt preta. Se você não gosta de camisa, pode se vestir por uma t-shirt. Eu preciso da Bárbara lá na minha casa. Eu não tenho uma t-shirt inteira preta, básica. Liza. As minhas é assim. Eu gosto de muito brilho, né, gente? É o brilho. É estampinha, é o brilho. Então, assim, eu tenho uma inteira preta, mas com uns bordadinhos aqui na manga. Daí eu tenho outra inteira preta, mas com algum... Sempre tem algum detalhe. A lisa... Que é o básico, ela não tem. Oh, meu Deus. Por isso que eu tô igual essa foto aqui que a gente tá mostrando. E aí a gente tem blusa de alcinha. Uma branca. Nesse tecido mais plano, você consegue montar até um look um pouco mais sofisticado. Mais chiquezinho. Então você vem aqui com a calça de alfaitaria, por exemplo. Você vem com o blazer. Ah, eu quero uma coisa mais moderna. Você vem com o jeans, né? E com a jaqueta oversize. Então essa modelagem de blusa é perfeita também pra você usar. Olha, eu tô lendo aqui, ó. Deixa eu ver quem foi que mandou. Vamos lá. A Marta. Marta Costa. Obrigada pela sua mensagem aqui, minha linda. Ela colocou... Bom dia, sua Marta. Mas um tempo atrás eu fazia isso. Hoje não. Eu vou sair, eu já penso no que eu vou vestir. Chego, pego e visto. Parei com essa pira. Depois de tomar da banho, eu demoro uns 15 minutos pra ficar pronta. Mas tomo cuidado pra não parecer que vou pro carnaval. Porque eu só uso saia e vestido. Calça só pra trabalhar. Mas aí também já é um norte. Isso. Né, Marta? Ela só usa saia e vestido. Calça só pra trabalhar. Já tem um norte aí. Só precisa ficar atento às cores. Exatamente. Os básicos aqui. Sabe os básicos. Mesmo que eu não tenha... Igual, saia, por exemplo. Uma saia bem tradicional que você pode investir é uma saia plissada midi, por exemplo. O plissado não cai de moda, não? O plissado, ele vem em alta faz um tempo. É verdade, né? E ele é uma peça, assim, que a gente pode considerar como versátil. Por quê? Se você investir numa cor mais neutra, digamos que você vai ter mais possibilidades. Agora, se você investir num plissado de poá, num plissado pink, aí já é diferente. Ele pode sair de moda mais fácil. Agora, eu vou ler a mensagem aqui da Yasmin. Peraí, Yasmin. Já, já eu leio aqui, mas antes eu quero perguntar uma coisa. Toda vez que eu coloco saia plissada, eu sinto que o meu quadril aumenta. O que que acontece? A saia plissada, ela é evazê. Então, ela vem abrindo assim. Todas as mulheres que têm quadril largo têm essa percepção, porque realmente vai deixar mais... Vai dar um voluminho. Vai dar um volume. O que que pode ser feito? Trazer a atenção pra cima. Usar uma manga bufante. Mais volume aqui em cima. Mais volume aqui em cima pra equilibrar a silhueta. Cor, estampa na parte de cima. Deixa eu ler a da Yasmin, Bárbara, pra você ver. Bom dia. Olha eu aqui. Ela colocou kkk. Ela tá nessa situação da foto aí. Enche a tela com a foto aí, ó. Sempre estou achando que não tenho roupa, com guarda-roupa lotada de roupa. É muito difícil. Ó, tamo te ajudando aí, Yasmin? Yasmin Ramos. A gente tá te ajudando, tá dando uma clareada aí pra você. A gente vai continuar aqui com a Bárbara. Vamos lá, Bárbara. Ó, gola alta. Básica, canelada, que às vezes muita gente negligencia e não tem. Eu, por exemplo. Eu tenho branca, mas uma off-white assim eu não tenho. Off-white, Fer, é uma cor universal. Ela funciona pra todos os tipos de pele, todos os tons. Explica, a Suzana tá pedindo pra explicar pro pessoal de casa o que é off-white, que tem gente que não sabe. Off-white, eu costumo falar pras minhas clientes, não sabe? É o branco encardido. É o branco sujinho. Você vai na loja e fala. É o branco encardido, off-white. Eu queria aquele branco sujinho. É esse. Entendi. É o famoso beige de antigamente. Isso. O que antigamente a gente falava beige. O beige. Sabe o beige? É ele, gente. É o beige mais clarinho. Então é o branco sujinho, que é uma tendência bem grande nos últimos tempos. Muita gente vem substituindo o branco pelo off-white. Gola alta nesse tecido e lisa também, sem muito detalhe. Você consegue usar com todas as calças que eu trouxe. Essa combinação de branco com off-white é elegante. Elegantema. Eu acho lindo também. Você consegue combinar e fica super elegante. Eu só preciso ter, por exemplo. Essa aqui também eu gosto muito, olha. O jeans, né? Esse tom. E olha que legal, se coloca um cinto preto na calça jeans. Olha que show que fica. Sim, sim. Fica incrível. Fica lindo. E uma sandália preta. Maravilhoso. Você já tá bem vestida. Pode ser no lugar dessa daqui uma preta? Pode. Também. Também funciona bem. Vitória tá falando que está branco e off-white. Hoje, Vitória, tira uma foto sua agora, Vitória, e manda pra gente. Manda aqui que a Suzana vai mostrar. Tá, super elegante, hein? Vai mandando aqui no WhatsApp, tá? Como é que você tá aí com o seu guarda-roupa? Tá igual essa foto que a gente tá mostrando? Guarda-roupa lotado e você não tem roupa. Fala que não tem roupa. Bota a foto aí de novo. Olha lá. Guarda-roupa lotado e você tá assim, ó. Descabelando. Com a mão na cabeça, desesperada que não tem roupa. Que mais, Bárbara? E eu trouxe camisa branca. Camisa branca. Muitas mulheres acham que é de... Tá aí uma coisa que eu tenho. Você tem camisa branca? Ah, que bom. Pela resuma delas, ela tem. Essa aqui que eu trouxe é a oversize, tá, meninas? Eu gosto dessa pegada oversize, mas você pode ter uma mais slim, mais ajustada. Dá pra ir nessa ação masculina pegar o pé também, né? Também dá. Tá. Também dá. Funciona bem. Essa aqui é uma peça que você consegue usar ela como camisa, como terceira peça, como saída de praia. Então você tem uma variedade imensa de possibilidades com uma camisa branca. Você consegue usar tanto com as calças que estão aqui, você consegue usar, por exemplo, com essa calça que eu tô, com essa calça que você tá, e assim vai. Uma camisa branca, ela é muito, muito versátil. E é aquela pegada que não sai de moda. Tá, olha aqui, tem mais gente falando aqui comigo, a Lourdes. Lourdes falou o seguinte, bom dia, Fer, de manhã eu levo uma hora e meia pra me arrumar e o pior é a maquiagem. A maquiagem é tenso mesmo, né, gente? Maquiagem é tenso. Agora, o que eu quero fazer aqui? Sua gente tem tempo? Pra pessoa, ó, que... Então vamos fazer o seguinte, ó. Pega o seu celular, eu quero que as pessoas de casa, Bárbara, agora tirem foto. Porque pra não ter que assistir tudo isso aqui de novo, ou encaminha... Ó, vamos ver, vai preparando o seu celular na câmera aí, pra você tirar foto dessas peças e já encaminha pras amigas. Ó, a Fer mostrou hoje no programa, a gente tem que ter essas peças. Enquanto isso, vocês vão preparando o celular aí, vamos mostrar a foto da Vitória, que trabalha aqui com a gente, que ela falou que está de branco e off-white hoje. Ai, maravilhosa, Vi! Gostei, hein? Adorei a calça. Gostei da calça também, né? Estilosa. E uma jaqueta jeans, pra complementar. Ela tá toda no mood, minimalista. Ó, João está falando que a calça é pantacurta, tá certo isso? Tá certo, tá certo. João, você entende de moda, João? João, nosso editor aqui, nosso diretor de corte, você entende de moda, João? Que maravilha. Ó, prepara o seu telefone aí, então. Fotografa peça por peça. Camisa branca. Peça número um. Camisa branca. Tem que ter no guarda-roupa, tá? Vamos pra próxima. Peça número dois. Ó, uma... Como é que é o nome disso aqui? Cacharel. Cacharel. Cacharel, gola alta. Uma blusa gola alta, manga comprida, mais pesadinha, mais quentinha, tá? Pode ser a preta também, mas é cacharel essa daqui. Peça número três. Uma blusa de alcinha branca, tá? Ó, e nesse tecidinho mais chiquezinho, assim. E não é porque é um tecidinho mais fluido, mais chiquezinho, que é mais cara, tá, gente? Tem muitas lojas muito baratinhas, gente. É importante falar isso, Fê. O que mais? Lá na Sergipe tem um monte, não é? Ó, tem shirt branca que também você encontra em qualquer loja de departamento. Sergipe tá cheia também, baratinho, baratinho. Você vai tá bem vestida. E ó, a Vitória tá falando uma dica boa aqui pra gente, que diz que no masculino as coisas são mais baratas. São. Jura, Bárbara? São mais baratas. Ô, Vitória, que dica boa. Principalmente t-shirt, assim, ó, básica. Entendi. É muito barato. Olha, camisa de manga curta, preta, e a Bárbara falou que pode ser branca também. Fotografa. Aí, ó. E da sessão masculina. E da sessão masculina. E vai colocando observação aí depois, tá? No teu WhatsApp. Isso aí, essa dica é legal também, Fê, pras meninas que querem tamanhos maiores e não encontram na sessão feminina. Boa, muito boa. Ó, o blazer preto. Eu falei, vai anotando aí no teu WhatsApp, é no seu celular, tá, gente? Porque tudo que eu vou anotar pra mim, anota suas minhas. Eu mando num grupo que só tem eu. Você não tem esse grupo, Bárbara? Eu tenho, eu tenho da loja, que eu mando lá. Eu mando num grupo que chama Eu e Eu. Você tem, você tem, Jéssica, um grupo só você? Às vezes as pessoas acham que eu sou louca, mas eu conheço várias pessoas que tem um grupo só delas. Aí a gente vai mandando. Ó, pra não esquecer. Pra não esquecer. Jaqueta jeans, tá? Fotografa, igual a Vitória tava hoje. Agora, calça jeans. Uma wide leg. Wide leg, pantalona, uma calça jeans mais reta, tá, gente? Sem, ó, jeans básico, sem muita mancha. O mais básico possível. Sem rasgos. E sem rasgos, tá? A calça branca do mesmo modelo da jeans. Olha lá. Calça branca. E uma calça mais alfaiataria, mais chiquezinha, preta. Tá bom? Vai estar bem vestida pra qualquer ocasião. Pronto. Já faz o seu guarda-roupa com poucas peças. Vai gastar pouquinho pra fazer essa composição toda aqui. Bárbara, quando você vai na minha casa? É só pra você me falar que eu vou. Você falar, Bárbara, preciso de você. Eu vou. Pode ficar tranquila. Maravilhosa. Obrigada sempre. A gente ama quando você vem com essas dicas muito práticas. Eu adoro. E pra agilizar o nosso dia a dia, igual Yasmin, que tá demorando uma hora e meia. Não, tá bom. Pra se arrumar. Nunca mais. Nunca mais. Obrigada, Fern. Obrigada. Meus amores, agora eu quero falar com você, que tem um filhinho de quatro patas, assim como eu. Ô, gente, vocês estão com saudade da Chanel, né? Mas essa semana minha tá corrida, eu não tô conseguindo trazer ela aqui. Mas eles são muito companheiros, né? Por isso, como esses pequenos vivem dentro de casa, principalmente os de pequeno porte, eles ficam mais dentro de casa, não é verdade? Eles precisam de cuidados especiais. E com alimentação não é diferente, tá? É por isso que eu alimento a Chanel com a Special Dog Adultos Pequeno Porte. Gente, nessa eu confio, viu? Desde que eu comecei a comprar, é nítida a diferença na pelagem da Chanel, na disposição dela e até mesmo nas fezes, gente. É isso mesmo, no cocôzinho. Por quê? Esse produto aqui, ele possui extrato de yuca, que reduz naturalmente o odor do cocôzinho. Além de ter a proteína de qualidade com alta absorção, que ajuda a reduzir a quantidade de fezes também. Não é maravilhoso? Além do formato do grão, que é adequado e feito para o porte do cachorrinho. É demais tudo isso, né? É como eu sempre falo aqui, Special Dog contém carinho, gente. É isso, tá? Depois do intervalo, a gente vai falar de empatia nesse período que a gente está de eleições. Ô, gente, presta atenção e já fica com o celular aí para compartilhar essa entrevista que eu vou fazer depois do intervalo. Você que conhece pessoas que estão bloqueando outras aí na família, estão excluindo, estão deixando de falar por conta desse período, tá? Já volto depois do intervalo, não sai daí. Tchau, tchau.